Sonhar com briga, qual é o significado sem enrolação vem comigo? Significa que poderão haver mudanças drásticas na sua vida. Além disso, pode ser um alerta para não se preocupar com problemas de outras pessoas. Ou seja, sonhar com briga poderá haver mudanças drásticas na sua vida. Além disso, pode ser um alerta para não se preocupar com problemas de outras pessoas. Tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Michael e vou ler para você agora o significado do sonho com briga. Se caso você ouvir agora esse sonho e não foi exatamente o seu sonho, você pode sonhar com briga e com facada, sonhar com briga com tiro, sonhar com briga caindo no avião, sonhar com briga com três cachorros. Deixe nos comentários, eu respondo todos os comentários. Eu tenho exatamente três livros, seis mil significados de sonho. e respondo todos os comentários no canal. Eu sou o único canal no YouTube que responde os comentários e dúvidas dos nossos leitores e dos nossos ouvintes. Basta se inscrever no canal que você vai receber a notificação quando responder. É rapidinho, eu pesquiso e respondo. Você me ajuda e eu te ajudo. Vem comigo, significado sonhar com briga. Sonhar com briga de criança Significado Sonhar com briga de criança Mostra que você pode estar sentindo arrependimento ou remorso De algo que aconteceu na sua vida. Se você estiver com a consciência pesada Em virtude de algo que errou ou que praticou Ou algo que fez e se arrependeu Procure consertar o mal praticado Ou esquecer de vez esse mal A bem, você fez alguma coisa e se arrependeu Normal Muito normal isso na vida de qualquer pessoa Só que você tem Que Consertar o que foi feito Ou deixar ir, tá bom? E aí meu ser de luz Essa leitura Foi exatamente como o seu sonho? Se não foi, deixa nos comentários Qual foi exatamente o seu sonho? Como eu disse no começo Eu vou responder o seu comentário Deixa aqui nos comentários Eu sonhei assim, assim, assim Assado Meu sonho foi diferente Meu sonho foi um pouco diferente Deixa nos comentários Eu respondo comentário por comentário Para você receber a notificação Basta se inscrever no canal Se inscrever no canal Dê o joinha O YouTube vai te avisar Olha, ele respondeu Vai lá e vê Ok? Você me ajuda Eu te ajudo Obrigado por ter ficado comigo Que quem você ama Te ama em dobro Que Deus possa abençoar Sua vida financeira Amorosa e familiar Semana abençoada Fale pra você mesmo Eu escolho ser feliz Para, 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 para Tudo você gostou Clica no sininho Se inscreve no canal Dá um curtir na gente aí Por favor Se você gostou do conteúdo Siga o nome Siga o nome No YouTube E também no Facebook Eu sou o Michael Aquele beijo De abençoado E eu fui Siga o nome 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 Aquele quarantinosa Já eu fui E o nome Ale O nome E E Siga Eu sou Siga